Sequência de vitórias do Cruzeiro termina em 3 e a torcida ainda com o pé atrás com o Perry Clayton O melhor jogador aí revelado dos últimos anos não tá conseguindo achar o seu futebol no cabuloso E hoje senhoras e senhores, tamo muito bem na liberta, 3 jogos, 3 vitórias, temos o Aliança Lima Voltamos pro Brasileiro, o clássico aí na segunda rodada contra o América Teremos o Juventude e ainda o Botafogo E se pá, a gente já tenta a classificação antecipada contra o The Strongers na liberta Perry Clayton, Perry Clayton, decidiu mudar o visual pro estilo que o pai dele usou muito tempo Aquele moicano tupetão bem garantido, bem altão pra mano chamar a atenção da torcida e das periquete Nessa brincadeira também vamos trocar o nosso par de chuteiras Estamos aí com o Nike, mas galera tá ligada que o pericão não gosta de fechar patrocínio com ninguém Ele é independente pra usar suas chuteiras Mas seguiremos com a chuteira da Nike ainda, mas dessa vez esse aqui ó Eu achei bem maneiro Ah, tem um detalhe ali, é um verde meio azul, sei lá, mas combinou Estádio Alejandro Villanueva é o palco pra esse jogaço contra o Alianza Lima E sim, esse patch que a gente joga tem mil estádios, tem todos que você possa imaginar E até os que você nem imagina tem aqui mano São 20 narradores, são 16 mil faces, adquira agora pelo link na descrição E esse único link tem uma lista completa com outros patches pra PES 2013, 2017, GFC e muito mais E pra galera que tem um console, são os option files 100% atualizados Tem pra PES 2020, 2021 e também tem os jogos, caso você não os tenha Tá curtindo a série, já deixa o like, já se inscreve, ativa o sininho e me siga no Instagram Lembrando que você pode virar membro do canal agora mesmo E ter acesso antecipado a vários novos vídeos Você vai assistir a saga do Pereba antes de todo mundo E obviamente ajuda demais o canal de uma forma financeiramente Apenas R$ 4,99 Tem o Péricles se movimentando Pediu essa bola garoto, distribui É naquele talento, é naquela pegada Chegou fechando pra fazer o gol Péricles Quase deu bom hein, quase quase Vamos lá Péricles Encosta garoto Tem passagem ali Esticou na moral Não O cara não dominou véi Dava pra dominar Tem mais jogadinha ali do Cabuloso Cruzamento Tira a defesa Volta de novo com os caras Não, o Cabuloso já tem Péricles dá aquela encostada básica Chama no 1-2 Devolve e passa Vai meu garoto É agora Linha de fundo Péricão Linha de fundo Garoto Não foi nada Segue o Cabuloso na pressão Aí o Péricles Ajeitou Tentou o passe Também não vai Mais uma Mais uma Ajeita pro pai Na perna direita Péricles Para no goleiro deles E tem sobra Tem pericote Vai pericote Vai pericote Vai pericote Não Não consegue passar Mas aí tem a boa Tem a brava Vem sobrando o chute Caramba Só dá cruzeiro Posse de bola Tá milhão pra gente Péricles Devolve Cruzamento Ah Deu uma de zagueiro O nosso atacante Bola lançada Pericote Desarma O zagueirão Do Aliança E tem bola É agora Pericote Já se posiciona Pede essa Vai meu garoto Protege São dois São dois atrás dele Pegou mal Dois Vai pericote Ganha ali Dá o tapa Pra fazer o gol Mano Fizemos Três caras Do Aliança Lima Marcarem o pericote Demos o passe Ali O cruzeiro É só pressão A gente mantém Uma posse de bola Incrível Mas esse golzinho Não sai Tem sobra Tem sobra Irmão Tem sobra Ah Naquela pegada Pericote Ajeitou Caprichou Escanteio Cabuloso Sobrança curtinha Dessa vez Tentaram surpreender Ali Todo mundo marcado Pericote Já pede uma Mais atrás Agora garoto Capricha no chute E acaba o jogo Mano Dominamos O primeiro tempo Inteiro Mantivemos 80% De posse de bola Mas 0x0 Não está ruim A gente está disparado Ainda na liderança 10 pontos Ganhos O Aliança Lima Todo mundo ali Tem chance De classificação Se bora América Mineiro Adversário E agora Pericote Pericote Tem que fazer gol Irmão Tem que buscar Essa bola Na rede Para a autoestima Atacante vive De gol Não tem jeito O juizão está dando Pênalti Cara Está marcando Pênalti Para o América Molecada Olha o lance Não foi nada Cara Não foi nada Um toquezinho Ali no calcanhar Eu não daria Eu não daria Esse pênalti O América Sai na frente No Independência Temos uma Falta batida Direto Olha o goleiro Pegando Pericote Pega o rebote Sai com bola E tudo Sai com bola E tudo Boa jogada Está chegando Pênalti Pênalti Mas muito Pênalti Aí é dos dois lados Agora Sem juizão Vamos ver Vamos ver se realmente Ele marcou Foi tipo Pênalti Do América Aí sentiu Um pouco De cupinha Quem vem Para a bola É Pericote Pericote Das meninas Capricha Pericão Um dos melhores Batedores De pênaltis Do mundo É para encher O pé Para soltar Bomba Vem Pericão Na trave Nas duas Traves Vai Vai Na rede É gol Do América Mineiro Que não É do cabuloso Irmão Um chutaço De pênalti O pênalti Mais indefensável Da história Cara Bateu Nas duas Traves Isso é Raridade Demais O Pericão Guardou Dele E tem Contra-ataque O crujeiro Se inflama De vontade Para virada Pericote Dá uma segurada Fica ali No jeitinho Para dominar Para girar Para guardar Pericão É gol É gol Do cabuloso Do Narny O camisa nove Do Celeste Da camisa Celeste Hoje não está Ela está branquinha Pericão O segundo Do cruzeiro O segundo dele Agora sim Hein moleque Pegaram Pericles ali Falta já Cobrada Vem o cabuloso Lançamento Forçado Demais Chegou Quase Chegou Mas fim de jogo Pericão Da massa Decide O clássico Marca de pênalti Depois vira o jogo Voltamos Para o Mineration Depois de dois jogos Fora aí Um na liberta Outro no brasileiro Agora vamos encarar O Juventude E é para ganhar É para manter A grande fase A grande atuação Do último jogo E provar Para o time Celeste Que o Pericão Vai ser artilheiro Nessa temporada A gente vai voltar O futebol Lá dos tempos Do esporte E opa mano Que boa bola hein Pericão já manda De primeira Já espera Bate bonito De canhotinha Esse é o Pericão Que a gente conhece É aquele cara Que sabe criar Iniciar jogadas E chega lá na frente Para definir elas Se pegasse um pouco Mais embaixo Mano Ia dar trabalho Para o goleiro Pericote Entre três ali Dividiu Distribuiu Esperou Vai sobrar Não vamos deixar sair Não cara Uh Se passasse ali Irmão Zagueiro foi bem demais Mas ó Tem Juventude Rapaziada Marcando em cima Pericote Pericote Não dá espaço Para eles Pericão se dedicando Chegando junto E valeu ali A pressão do Cruzeiro Vamos lá Vamos lá Pericote Passou na frente É tua É tua Pericão Pericão É gol No dia de hoje Vai moleque Aqui Golaço Tem mais espaço O time pode trazer É essa Olha o Pericão Olha o Pericão Pegaram ele Uma pancada criminosa A Leila Deu cartão Dessa vez Ela pitando A favor da gente Mas sei não Essa pancada No Pericão Pode ser sinônimo De uma lesão Bora Se manda Time se manda Acredita nessa O Periclis Passou entre dois Zagueiros Ele recebe o passe Linha de fundo Só chama Só chama Pericley Tom Que lance Que lance E pegaram o Periclis De novo Ah velho Vai dar ruim Mano Vai dar Ele vai se lesionar Tá bizarro Tá bizarro Os caras estão Apelando no talento Do Periclis Ele já pede Essa Vamos lá Bate de primeira Faz um gol desse Periclis Mete um gol desse Que o Puskas Desse ano É seu Sem dúvidas nenhuma A gente tá treinando Essa bola de bate pronto Estamos pegando bem Cada vez mais próximo Do gol Trabalhou Matheus Pereira Deixou ela passar O Periclis Meteu Um bolão Senhor bolão Correu pra área Pra esperar o cruzamento Vai sobrar O goleiro Pênalti Vai marcar Pênalti Vai marcar Penalidade Máxima Pro cruzeiro Mais um Em cima do Periclis E vai expulsar o juiz Vai expulsar o juiz Não Vai expulsar o goleiro Deu só cartão amarelo A Leila Olha se não foi pênalti Periclis chegou antes Nossa Era pra vermelho Irmão Era pra cartão vermelho Lá vai o Periclis Pra cobrança Ah não deu Eu acho que a gente Se lesionou Mandaram Caio Jorge Com certeza Perebinha ali Mano Perebinha se lesionou No pênalti A gente foi atacado Pelo goleiro deles E nem deixou a gente Bater O Perebinha saiu De maca Pode ser a lesão Mais séria Da carreira A gente tomou Duas pancadas Antes dessa E essa aí Foi a derradeira Pra botar o Periclis Lesionado Olha aí Ah mano Não é possível Agora que a gente Tá arregaçando Aqui no Cruzeiro O Periclis Se lesiona Perebinha lesionado Então o Cruzeiro Sobe pra segundo Com os 2 a 0 Vamos ver se a lesão Dele aí Não é tão grave É mano No mínimo Mais de um mês Aí fora dos gramados A gente pode voltar Só em maio E rapaziada Periclis De volta aos gramados Após um mês Certinho Fora deles Teve uma lesão A gente chegou A voltar um pouquinho Ali Como opção No banco Mas véi O que vale É jogar né Irmão Só olhando Que a Libertadores Terminou a primeira fase E a gente se classificou Invictus Em primeiro Dois empates Aí na reta final Aí vamos ver Os outros Brazucas O Botafogo Também em primeiro No grupo 4 Não tinha No 5 O Inter Foi pra quarto lugar Nem em Sul-Americana Os caras vão jogar Palmeiras ficou em primeiro No grupo 7 O esporte Foi o Lanterna O ex-clube Do Perry Clayton Também tão fora E até da Sula E é isso Não tinha má Tinha o Furacão também Invicto em primeiro No grupo 1 Pra cima do cabuloso O São Paulo quer Mas Perebinha Voltando de lesão Eu espero que ele já esteja Preparado aí No 100% Pra fazer o que ele vinha fazendo Antes da lesão Começamos já dando um bom passe Já passou o Perry Clayton Linha de fundo Tentou o passe O Arboleda corta Cruzeiro Cruzeiro Cabuloso O Perry Clayton O Arboleda trava E escanteia pro Celeste Vamos lá O Perry Clayton Boa bola Já tocou no talento Vem saindo o time Tô passando Tô contigo irmão Recebe Perebinha Vai pra dentro deles Garoto Elástico Pra cima do Wellington Só que o cara Não caiu na nossa E erraram também né Vai voltando Bora time Bora Acerta esse par Tentou lá no camisa 7 Bora Perry Clayton E velocidade Nas costas do Arboleda Vamos bater O que 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 eu fiz véi Eu chutei Ou tentei cruzar Eis a questão Bora Perry Clayton Já tabelou Tem boa bola ali A frente Perry Cote Vai dominando No meio Acelerou O passe O time vem Agora Bate pro gol Bateu errado Moleque Vamos 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 time Vai Vai Boa moleque Perry Cão Vai pra dentro deles Domina Ajeitou Olhou pra área Caprichou Defesa Do goleiro São Paulino Que isso Irmão Que isso Tem lançamento E chegou Chegou no Pericles Já deu um totózinho Nela Acertou ali Fez a passagem Tô sozinho Cara Vai tocar não Vai nada Chamaram Chamaram bola na área E mais um gol perdido Meu Deus véi Tem lançamento Pode ser um dos últimos lances Ou até mesmo o último Perry Cote Ah Adiantei pra caraca Mas demais Adiantei muito Ele pressiona E valeu a pressão Garantir mão lateral Aí nessa reta final Bora Pericles Encosta mano Já pede essa Já devolve de cabeça É o Cruzeiro Tabelando É o Pericles Deixando passar Vai Boa Tô contigo Isso Perry Cote Eu tentei tocar de primeira E aí acaba o jogo Zero a zero No Mineirão É brincadeira A gente tava voando Véi Antes da lesão Agora vai levar alguns jogos Aí pro Pericles Voltar Aquela fase Que ele tava Goleiro deles Lá quebraram A perna do Perebinha Nos deu esse prejuízo E estamos em terceiro E mandes o mais doido Aí que o Galo Tá na lanterna Do campeonato brasileiro Nosso maior rival Tá indo pro Pra série B Tá sendo rebaixado Rapaziada O primeiro link Na descrição Você adquire esse Super Pet Pra E aí Não mano Esse Super Pet Pra PES 2021 100% atualizado É o único Que possui 20 narrações Brasileiras Diferentes 16 mil faces Mil estádios Mais de 160 Treinadores Diferentes Pra você jogar Sua Master League E tem a Master League Pro também Que é algo Surreal Qualquer dúvida Me chama lá no Instagram Lembrando que nesse único link Tem outras opções de Pet Caso o seu PC não rode O PES 2021 Tem o Pet Pra PES 2017 Pra 2013 Pra muita coisa maneira E os Option Files Pra galera dos consoles Deixa o like Vire membro agora mesmo E já tenha acesso antecipado Ao próximo vídeo Assista ele Agora Tamo junto É nóis E até a próxima E mais Que mais A A A A A